Olá! Em tempos de coronavírus, muitas são as dúvidas a respeito dos cuidados com os nossos bichinhos de estimação. Hoje está aqui conosco o professor Saulo Tadeu Lemos Pinto Filho. Ele, que também, além de veterinário, é o fundador do DisqPet, ferramenta da Universidade Federal de Santa Maria, criada para auxiliar a comunidade nessas dúvidas que são muito frequentes, como agir nesse momento de pandemia em relação aos nossos bichinhos. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite e eu vou começar lhe perguntando assim, acho que a dúvida mais frequente dos tutores. Nesse momento, é necessário parar com os passeios? Eu posso sair com meu cachorrinho ou não? Bom dia, Camila. Eu agradeço a ti, agradeço à TV Câmara pelo convite também, porque nesse momento é importante a gente, com certeza, informar bem a população, em função de que ocorrem sempre esses momentos de pânico, né, em relação à doença. Na verdade, os passeios não precisam ser parados. A gente sempre recomenda que, se puder não sair, melhor, né? Mas, se precisar sair, tem alguns animais, e eu falo que especialmente de cães, que necessitam fazer as suas necessidades na rua. Então, eles já estão educados para isso, então é necessário sair, né? Mas, sim, então, em caso de necessidade, pode sair, sim, né? Devendo-se tomar sempre alguns cuidados, como, por exemplo, evitar aglomeração de pessoas e outros animais, né? Para que, justamente, o animal não tenha contato com contaminantes. Até agora, até o momento, se sabe que os animais não transmitem a doença para os seres humanos, né? O que parece ser, inclusive, ao contrário. Os seres humanos podem transmitir a doença para eles, mas eles não têm sinais clínicos importantes e não têm condições de transmitir para outros humanos. Porém, se eles têm contato, por exemplo, com humanos contaminados, eles podem levar o vírus no pelo, né? Então, mais um cuidado que a gente deve ter é lavar bem as mãos pessoas com água e sabão antes de ter contato com os animais e depois de ter contato com os animais, bem como antes de sair para passear com eles e quando voltar do passeio com eles. E um outro cuidado importante também que a gente deve ter é que quando a gente retorna do passeio, que a gente limpe as patinhas, né? Isso pode ser através de lavagem ou pode ser com um simples pano úmido com água e sabão, né? Para, justamente, tirar aquelas sujidades que ficam nas patas dos animais. Professor, e para aquele cachorrinho que é muito agitado, que não deixa chegar do passeio e lavar as patinhas. Existe alguma outra técnica, por exemplo, o próprio banho seco que tem talco ou spray, dá para passar ou não é recomendado? O banho seco pode ser passado. Sim, ele ajuda, né? Ele ajuda a remover. Só que, geralmente, o banho seco não tem os agentes que podem matar o vírus, né? Então, essa é a dificuldade do banho seco. Mas, mesmo aqueles animais agitados, quando a gente pega eles no colo, né? Eles já ficam um pouco mais, digamos assim, intimidados e aí dá para a gente passar, nem que seja um pano úmido nas patas e pronto. Isso é o necessário. Isso é o essencial. Não precisa mais do que isso. Não é necessário secar as patas, por exemplo, além do pano. Na verdade, quando a gente passa um pano muito molhado, ou quando a gente lava as patas, seria bom secar as patas, sim. Porque quando a gente mantém as patas dos animais muito tempo úmida, né? Ou molhada, pode gerar dermatite, né? Dos mais diversos tipos, especialmente bacterianas ou fúngicas. Então, é importante que, se a gente encharcar o pelo, a gente deva, sim, proceder à limpeza. Professor, e aqueles sapatinhos que existem em pets para vender, é recomendado usar nos cachorros? Aqueles sapatinhos são válidos, né? Eles são válidos. Agora, muitos animais, não são poucos, né? Boa parte dos animais, eles não são acostumados a usar aqueles sapatos. Então, quando a gente coloca aqueles sapatos neles, eles não mandam, né? Eles ficam parados e dão caminho. Então, se for um animal que já esteja acostumado a usar os sapatos, sim, pode colocar os sapatos, aí sai, até fica mais fácil, né? Porque aí tu sai com ele, quando tu volta, tu simplesmente tira os sapatos e limpa os sapatos, né? É uma alternativa válida, sim, para aqueles animais que permitem o uso dos sapatos. Professor, eu só vou voltar um pouquinho no que o senhor falou lá no início, só para ficar clara uma questão. O humano que está contaminado com Covid, além do isolamento social de outros humanos, ele também deve fazer dos seus bichinhos a estimação, já que o senhor falou que ele pode transmitir para o bichinho. É isso? É. Na verdade, não chega a ser um isolamento social em relação ao animal, mas a gente tem que controlar, sim, o contato dele com o animal, justamente porque o animal pode, ao contatar com o animal, com um humano contaminado, né? Transmitir para outros humanos. O nosso objetivo agora, nesse momento, é justamente evitar a transmissão para os humanos. Então, se for através de um objeto ou através de um animal, ele pode ser carreador, assim como qualquer outro objeto, né? E isso qualquer animal pode ser, a gente está falando que tem cão e gato, mas pode ser qualquer animal, né? Desde que a pessoa tenha contato. Então, se aquele, se aquela pessoa que está contaminada tiver contato com esse animal, ele pode ser carreador para outra pessoa. Por isso que tem que haver esse controle e por isso que tanto as pessoas que estão com o vírus como as que não estão, devem fazer aquele procedimento de higienização, né? Lavagem de mãos e sabão e, claro, ter esse controle de contato com os animais. Preferencialmente, não ter um contato muito frequente. Agora, a gente sabe também que atualmente, nesse momento que a gente vive, os animais também são uma ferramenta, né? Para controle da ansiedade dos seres humanos, das pessoas, né? Então, por isso que a gente aqui não quer proibir o contato com os animais, mas ter esse controle e usar os meios de higienização. O uso da máscara também pode ajudar? Sim, o uso da máscara também pode ajudar, né? Hoje, as autoridades de saúde já estão indicando o uso da máscara para os humanos como um método de controle e isso ajuda também quando tem contato com o teu animal. Professor, os hábitos de higiene dos humanos mudaram muito, como o senhor estava falando antes, né? A gente está lavando as mãos com muito mais frequência, aumentou os cuidados quando chega em casa, da rua, quando é necessário sair. Então, não usa o sapato dentro de casa, troca toda a roupa, toma banho, né? Toda vez que retorna da rua. No caso dos pets, esse cuidado, assim, também deve ser redobrado? Por exemplo, o número de banhos que se dá nos cachorros e nos gatinhos, eles devem ser aumentados? A gente não recomenda aumento de número de banhos neles, não. O que a gente recomenda é, da mesma forma que nas patas eu recomendei, né? Pode passar um pano úmido, um pano úmido não muito úmido, né? Aquele pano que não encharca, né? Para passar no pelo, no pelo desses animais quando eles voltam no passeio. Mas a gente não recomenda excesso de banho pelos mesmos motivos que eu expliquei anteriormente. O excesso de banho em cães e gatos, ele causa dermatite, pelo excesso de umidade que fica a pele. E outra coisa, o banho em excesso, ele remove a proteção da pele dos animais. A proteção de gordura. E isso faz com que eles percam mais água. A pele perde mais água, desidrata, resseca e gera as dermatites. E com isso gera, inclusive, proliferação de fungo e de bactéria na pele do animal. Por isso que a gente não recomenda aumento na frequência de banho. E existe um número ideal de banhos por dia? Desculpa, por semana, por mês? Como seria? Normalmente, independente da doença, né? Dessa questão da Covid, a gente não recomenda mais do que um banho a cada 15 dias. É claro que isso vai variar de animal para animal. Tem raças em que a gente tem que dar um banho por semana, por exemplo. Raças que produzem mais gordura na pele. Raças ou cães que tenham alguns problemas específicos de pele. E isso gera a necessidade de a gente fazer mais banho. Isso vai depender muito de animal para animal e de raça para raça. Mas, em geral, não mais do que um banho a cada 15 dias. Professor, e o corte do pelo é recomendado para manter uma higiene mais fácil, mais adequada? O corte do pelo facilita. A gente cortar o pelo facilita a limpeza. Então, naqueles animais em que o pelo pode ser cortado, sim, a gente pode recomendar o corte do pelo. A gente não precisa rapar o animal, não precisa tirar o pelo por completo. Mas que a gente mande num banho e tosa e diminua o comprimento do pelo já ajuda bastante. No caso dos gatinhos, tem gatinhos que têm um hábito mais livre. Eles saem mais facilmente que um cachorro que a gente pode controlar. Principalmente os cachorros que moram em casa. Tem muitos que têm o hábito de sair livremente. Nesse momento, é necessário que se mantenha o bichinho em casa. Como é que se deve proceder? Porque, na verdade, tu não vai ter o controle para quando ele retornar em casa, poder fazer a higiene adequada, né, professora? Então, como é que deve proceder? É. Tem muitos animais, especialmente os gatos, que a gente não tem controle, né? Aqueles gatos que a gente chama de vida livre. Que é um gato que ele é domiciliado, mas ele sai muito, né? Então, ele passa uma parte grande do dia fora de casa. Então, é um animal que tem um pouco mais de dificuldade para a gente controlar. Mas sempre que a gente puder restringir esse passeio dele, aqueles gatos que têm uma parte da vida, uma parte da rotina deles dentro de casa e outras fora de casa, é importante que a gente proíba, assim, que a gente restringe esse acesso dele à rua, né? Para que a gente não corra risco, porque, na verdade, sempre é risco, né? Especialmente os gatos, a gente não sabe para onde eles vão, né? Muitos animais passam as noites fora de casa, por exemplo, ou os dias fora de casa, e a gente não tem controle disso. Então, é importante que quando a gente puder, né, a gente sim mantenha eles restritos dentro de casa. Aqueles cães que estão, que têm domicílio, né, mas têm um pátio, de ir no pátio, mantenham eles dentro do pátio. Evitem deixar eles saírem para a rua. A gente sabe que tem muitos proprietários que permitem, né, com que esses cães saiam na rua para fazer as suas necessidades, depois voltam, retornam. Mas durante esse período, né, mantenham eles dentro do pátio. E nesse período que o cachorrinho e o gatinho, então, tem que ficar mais em casa, assim como nós, humanos, né, temos que ter algum cuidado especial com a alimentação? A alimentação deve diminuir ou mudar? Não, a alimentação, na verdade, ela se mantém a mesma. Aquilo que o proprietário dava antes da crise, né, para o animal, ele vai continuar dando agora. É claro que, em função desta falta de exercícios, a tendência de alguns animais é ganhar um pouco de peso, né. Então, a gente pode, sim, restringir um pouco a alimentação, ou seja, diminuir um pouco a quantidade dessa alimentação, já que o animal gasta menos energia. Então, isso a gente pode fazer. Mas em relação às características da alimentação, né, aquela ração que tu estava dando, né, tu pode continuar dando, né, com as mesmas características. Não precisa trocar a ração em função do que está ocorrendo. E, nesse sentido, é recomendável aumentar as brincadeiras, estimular o exercício dos cachorros e gatos dentro de casa? Sim, é importante. Nós temos alguns cães, especialmente os cães mais velhos, que eles já não têm mais aquele hábito de exercício, né. Então, para eles, se tu deixar eles dormindo o dia inteiro, para eles não tem problema, é ótimo, né. Agora, existem alguns outros cães, especialmente aqueles das raças pequenas e cães jovens, né, especialmente aqueles cães até um ano e meio, dois anos, que eles necessitam do exercício. E eles sentem falta do exercício, né. Os proprietários conseguem perceber isso. E, para isso, a gente tem que fazer o chamado enriquecimento ambiental. Tentar achar alguma forma de fazer com que ele faça mais exercício dentro da casa. Claro que, às vezes, isso é difícil, né. Mas, através de brinquedos, né, aqueles ossos, petiscos, para que eles consigam correr, né. As bolinhas, que eles gostam muito, né. Claro, o espaço é menor, mas é importante, sim, que a gente tente fazer esse chamado enriquecimento ambiental para que eles se distraiam, né, um pouco durante esse período. Professora, a companhia de um animal, como o senhor estava falando anteriormente, muitas vezes é terapêutico, né, nesse momento de isolamento social. E muitas pessoas são levadas, nesse momento, a adotar cães e gatos. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é preciso levar em consideração na hora de adotar. O que é preciso pensar, né, nas responsabilidades que eu vou ter ao levar um bichinho para casa. É, nesse momento, a adoção está muito em alta, né. Porque, justamente, as pessoas estão mais sozinhas, estão isoladas e precisam de uma companhia. E os animais, realmente, eles são muito bons companheiros. Eles são muito bons amigos. E eles ajudam imensamente na saúde mental das pessoas. Mas, quando a gente pensa em adotar, e isso vale para qualquer momento da vida, não só agora, para esse momento de crise, a gente tem que pensar que vai adotar um animalzinho que vai durar ali seus 10 anos, né. Se tu adotar ele como filhote, ele vai ter uma duração média aí para os cães uns 10 anos, os gatos uns 12, 15 anos. Então, tu precisa saber disso. Que ele vai crescer, né. Que, muitas vezes, ele vai deixar ele ser pequenininho, vai crescer mais, vai ser um animal maior, né. E que tu tem que ter espaço para ele, tempo, né, alimentação, todas as responsabilidades inerentes ao proprietário de um animal, né. Porque, muitas vezes, as pessoas pensam que a gente adota um animal hoje, amanhã eu não quero mais e eu descarto esse animal. Não pode ser pensado assim. Então, num primeiro momento, né, é ter a noção, né, que esse animal vai ficar comigo por um bom tempo. E, durante esse tempo, eu sou responsável por ele. Porque, se eu abandonar ele, eu, inclusive, estou cometendo um crime, né. Abandono e maus-tratos, hoje, é considerado crime, com pena, né. Então, isso é o principal, né, é o principal que as pessoas, hoje, devem pensar antes de adotar um animal. Seja gato, seja cão, né. A pessoa tem que pensar que, se ela tiver um apartamento, né, ela vai ter que levar o animal para passear, né, ela vai ter que levar o animal para se exercitar. Claro que aquele proprietário que tem um pátio maior, talvez não precise tanto, né, mas ela vai ter que refletir sobre isso antes da adoção, sim. É tempo e também dinheiro, né, professor? Tem custos envolvidos, né, consulta com os veterinários, tem que ter vacina, né, então, é uma série de questões. Os custos também, né. Com certeza, os custos, eles, eles são muito importantes, né. Custo com alimentação, com veterinário, né, com os cuidados em geral, né. Então, as pessoas não podem esquecer disso, que elas vão ter custos, que elas vão ter as responsabilidades, né, com esse animal por esse período longo que vai ser exigido. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o DISC-PET. Como é que surgiu a ideia dessa iniciativa? O DISC-PET surgiu numa reunião dos professores do Programa de Residência Multiprofissional, né, da área de Medicina Veterinária, da UFSM, com o objetivo da gente tentar ajudar um pouco mais a população, justamente a sanar essas dúvidas, né, essas dúvidas que o público tem em relação aos animais nesse momento, né. Então, foi conversado numa reunião e os nossos residentes, eles, além de atender no hospital veterinário, eles também têm essa interface com a saúde, que a gente chama, né. A veterinária hoje, ela está inserida nesse conceito de saúde única, então, ela é um curso, o profissional, ele está inserido na área dos profissionais de saúde, né. Então, a gente, pegando, né, olhando para o modelo que o Hospital Universitário de Santa Maria já tinha feito, né, que é aquele DISC-COVID, a gente fez o DISC-PET-COVID justamente para sanar as dúvidas da população em relação aos seus animais. E aí, nós começamos, através dos telefones, semana passada, isso, nós não temos muito tempo, né, isso começou quinta-feira passada, então, estamos iniciando devagar, não temos uma procura ainda muito grande, né, mas estamos aí para ajudar a população que necessita desse auxílio. Então, vamos aproveitar para divulgar esse canal, né, professor? Se alguém ficou com alguma dúvida nesse nosso bate-papo aqui, pode contatar o DISC-COVID, o DISC-PET-COVID, por quais telefones e em quais horários? O DISC-PET-COVID, ele está funcionando de segunda a sexta, das oito da manhã às dezenove horas, e no sábado, das oito às treze e trinta. Os telefones são o 3220, né, 8257, e o 3220-8393, tá? Então, essas duas linhas telefônicas, as pessoas vão falar com os residentes, né, com os residentes, que vão dar todas as informações necessárias, então, nesse momento, né, de crise, de dúvidas que as pessoas têm. Professor Saulo, nós temos que agradecer muito a sua presença aqui, né, trouxe esclarecimentos valiosos para a população, né, que nesse momento de pandemia tem tantas, tantas dúvidas, inclusive, como cuidar melhor dos nossos bichinhos. Com certeza, e eles são, digamos assim, pessoas da família, né, são animais da família, digamos assim, né, então eles fazem parte, hoje em dia, especialmente os cães e os gatos, eles fazem parte da nossa família. Então, a gente também tem que ter cuidado com eles, até porque a gente, tendo cuidado com eles, nós vamos ter o cuidado com nós, com nós mesmos, né. Então, esse conceito de saúde única traz isso, o cuidado com o animal, para que o humano também tenha, né, consiga ser prevenido as doenças que estão aí, que muitas vezes podem ser transmitidas pelos animais, ou que os animais podem ser carreadores, isso é importante. Muito obrigada, professor. E a você, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da Cidadania. E a você, obrigada pela sua audiência.